Mais de 340 mil títulos de terra foram entregues só este ano. Nesta terça-feira, produtores rurais do noroeste baiano também receberam os documentos. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega dos títulos fundiários durante a maior feira agropecuária das regiões norte e nordeste. Produtores rurais da região oeste da Bahia receberam os títulos de suas propriedades das mãos do presidente Jair Bolsonaro durante a abertura da Bahia Farm Show. Evento do agronegócio realizado na cidade baiana de Luiz Eduardo Magalhães. O presidente lembrou que só neste ano foram entregues mais de 340 mil títulos. Eles se somam a nós, ganham dignidade e passam agora a ser mais do que amigo dos fazendeiros. Passam a ser um homem que produz cada vez mais para alimentar o Brasil e o mundo. A Bahia Farm Show é considerada a terceira maior feira do setor no Brasil. Em sua última edição, em 2019, foram realizados quase 2 bilhões de reais em negócios. O agronegócio brasileiro foi responsável por mais da metade de todos os produtos exportados em abril. Foram quase 15 bilhões de dólares, valor recorde para o mês. Os produtos que mais se destacaram foram a soja, carnes bovine de frango e café.